Prontinho, galera. Gravação iniciada aqui nessa live maravilhosa. Bora curtir esse negócio, mano. Olha o bichão chegando de um portal, rapaz. Ele realmente abre uma fenda, como falaram, mano. O que? Eu não preciso nem o Reptile, nem o Ermac para te matar. Sem eles, você está terminado. Fute! Vem, tome. Uuuh, a bica, rapaz. Que isso? Se chegar aqui ia faltar... Nossa senhora, o bicho faz tsunami no chão, velho. Olha o outro skin, ó. Eu sou um Deus. Caralho, olha as skins do Rain. Olha aí, ó. Olha o Rain Go Go Boy aí que vocês queriam. Cara, olha esses raios frontais, mano. Aí, ó. Ele foi fazendo para poder... Nossa, cara. Mostra! Ai, que furado. Nossa, tsunami, velho. Que bocuro o gameplay do Rain, velho. Agarrão. Nossa senhora, o que é isso? Um... Um command grep, sei lá? Olha o raio, mano. Olha o raio que a gente queria. Olha o ferraldo, velho. Nossa, toma a bica. Desce o ralho, desce o ralho Podia ser um ralho Descendo, caindo o cara Que morria Explica os olhinhos Ray, ganha Mano, olha essa pose de vitória Do Ray, meu amigo Velho do céu Não, cara Essa sem dúvida é uma das melhores Pose de vitória do jogo, mano Olha isso, velho Caralho, meu irmão Ele abrindo os braços Nossa, mano Que muito louco essa pose de vitória do Ray Sério Galera do céu Vamos ver o que ele falou O que ele fala com o Kotal Kahn aqui, mano Eu acho que ele fala um negócio de cadê os seus soldadinhos, os seus comparsas, sei lá, uma coisa assim, não é? Ah, ele fala realmente é isso mesmo, cadê os seus minions, né? Que é os seus soldadinhos Aí o Kotal Kahn fala que ele não precisa nem do Reptile nem do Air Mac pra poder acabar com ele Aí ele fala, sem os dois você tá zoado, filho Você tá ferrado, entendeu? Na minha mão Caraca, meu irmão Muito foda Vê dublado na Warner Games Brasil Já saiu lá, manos? Olha aí, ó O Ren House acabou de mandar aqui pra gente Vamos lá Deixa eu só ver aqui Pose clássica, que lindo Mano, tá muito foda, velho, esse gameplay do Ray Caralho Official Ray Gameplay Trailer Não, isso aqui é do canal do Mortal Kombat Já saiu em PTBR Nice Esse que eu quero ver, mano Pera aí Onde que tá o PTBR, galera? Manda aí pra mim o link Ó, beleza Aqui, ó Rain em português Boa, boa Deixa eu botar aqui na tela pra nós Vamos lá Pera aí Deixa eu ampliar novamente Nós vamos assistir de novo Agora vamos ver a voz do Rain, mano Pra poder ver como é que ficou Onde estão os seus lacaios, Kodão? Não preciso de Reptile Ou Ernak Para matar você Sem eles Seu fim será breve Mano Essa voz não ficou um tanto estranha no Rain, não? Vocês não acharam, não? Se bem que, assim A primeira frase ficou um pouco estranha Sabe? Pra mim, assim Mas a segunda Me ficou bem familiar É o Guilherme Briggs? Não, não Não é Onde estão os seus lacaios, Kodão? Não preciso de Reptile Ou Ernak Para matar você Sem eles Seu fim será breve É, a segunda frase ficou melhor, cara A primeira, assim Me pareceu um pouco jovem, sabe? A voz dele Mas a segunda Ficou bem melhor Eu sou um deus Eu sou um deus Eu sou um deus Caramba, mano Olha esse skin, velho Eu sou um deus Difícil Ficou foda Essa frase, mano Nossa, esse raio, velho Total Cara, isso daí Meu amigo Como é que ele pode, velho? Ah, tome Cara, essa água vindo, mano É muito louco Renda-se Renda-se Ficou raio, mano Nossa, essa bica no Peraldo Ficou foda, hein? Caramba, mano Ele transforma as águas Em uma espécie de espeto, cara Pô, o atalho ficou massa, velho Ficou massa Porra, mas essa pose de vitória Eu vou falar com vocês, galera Ficou muito foda, velho Uma das melhores poses de vitória do jogo, mano Caraca Que coisa muito louca, velho Mano, agora Uma das coisas que eu fiquei mais surpreso Com relação a esse gameplay dele aqui E a gente tinha gravado um vídeo já Falando sobre isso, cara Que o Rain era capaz de fazer Mas aí a gente ia lançar esse vídeo hoje E saiu o trailer primeiro, mano E acabou que Passou por cima aí, entendeu? A gente vai meio que perder Essa parte do vídeo que a gente gravou Acho que eu vou até cortar ela de lá Mas a gente comenta Sobre o Tyler Lensdown Falando sobre isso daqui Que o Rain faz, ó Quer ver? Dele fazer Dele se liquefazer Pra poder evitar ataques Quer ver, ó Pá, não Beleza que a gente já tinha visto Cadê a parte onde é que ele tá brigando com o Kotal? Aqui, ó Nessa parte de novo aqui, ó Ah, esse aqui já é o Feral Blow já Peraí Cadê a parte onde é que ele faz Ele se transforma em água Pra poder evitar ataques Quero ver essa parte novamente Que poder mostrar pra vocês Essa parte aqui, ó Isso daqui A gente tinha visto em uma entrevista ontem, mano Do Tyler Lensdown pro Xbox Que ele faz isso aqui, ó Ele liquefazer Pra poder deixar os ataques passarem A gente só não tinha muita ideia De como é que isso iria funcionar Se seria só pra projétil Se seria pra golpes também Que ele faz nos oponentes e tudo Mas, rapaz Ele faz pra tudo Tem que ver, sim Como é que vai ser as propriedades dessa parada Entendeu? Porque, pelo jeito, ele evita qualquer coisa Quando ele se liquefaz assim Dessa maneira Entende? Mas ele deve ter alguma coisa assim Meio que negativa, vamos dizer Né? Pra poder Tornar esse negócio Não tão apelão assim Senão Eu pensava que seria um parry isso E a voadora teletransporte Pois é, mano Voadora teletransporte Deixa eu ver aqui Eu preciso até ver de novo aqui O trailer Depois a gente vai fazer um trailer, galera Um trailer, não um vídeo, né? Um pouco mais detalhado De tudo que a gente viu aqui Do gameplay do Rain Entendeu? Olha essa chegada pra trás, mano Pra poder evitar o Wake up Entendeu? Olha aí A bola tinha Traz o personagem pra ele Pá Muito foda Essa skin do Rain Ficou muito louca, hein? Nossa, essa também Não, cara As skins do Rain Tão muito fodas Olha essa investida Esse dash Estilo com guilal pra baixo Com raio O raio frontal ali Amplificado Que dá crushing blow Mano Isso daí Meu amigo Esse negócio Vai dar pra trás Ó, a aguinha, né? A aguinha pressurizada Pra frente Que a gente comentou No nosso vídeo Lá do Rain Tá aqui também Tá muito foda, velho Muito foda O gameplay dele Nossa, olha essa investida, mano Que ele se transforma Em bolotinha Agora Esse raio Que ele mandou ali, galera Uma coisa nuca Toma bica na cara aí Esse raio que ele usa aqui Será que vai ser Só amplificado A forma como ele usa Aqui Olha lá Ele deu um ataque Pá Bateu Aí ele amplificou o ataque Eu não sei se isso aqui É um golpe especial Deve ser, né? Pra poder amplificar Um negócio assim Daí caem os raios Entendeu? Pô, pô, pô Caiu os três raios Tomara, tomara Eu espero muito Que ele tenha um raio Solo, vamos dizer assim Entendeu? Que ele chama O raio cai Bate Aí ele consegue fazer combo Que nem tem no Mortal Kombat 9 A gente até comentou No nosso vídeo lá Dos poderes do Ren Que uma das coisas legais Dele no MK9 É justamente isso Ele chama o raio Que bate no oponente lá O cara sobe Aí ele consegue Continuar batendo E não precisa amplificar Entendeu? Mas pô Que ficou massa Que esse efeito Desse raio ficou Nossa senhora Chutão lá no Feral Blow Nossa, um chute no Feral Blow Esse chute aqui Nossa senhora Fiquei até com dó De ser Rancou os dentes De tudo O bicho Eu pudei Num odontologista É daquele jeito Tentando analisar O que pode ser As variações Os golpes A gente vai fazer isso Em outro vídeo Marcos Run Bom galerinha Mas então é isso Cara Eu já terminei A gravação do vídeo Espero que vocês No Youtube Tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do gameplay do Rain Eu achei que ficou bacana Pra caramba Tô muito curioso Poder ver um pouco mais Quais vão ser As variações de torneio Quais vão ser Os golpes base Que ele vai ter Em todas elas E quais serão Os golpes Que serão únicos De cada uma Comenta aqui embaixo O que vocês acham Eu devo fazer um vídeo Com o Alanis Um pouco mais tarde Pra gente poder lançar Analisando o gameplay Dele assim Ponto a ponto Os golpes E tudo mais E até comentar um pouco Sobre o que pode ser Golpe especial Que vai estar Como base Em todas as variações E golpes Também customizáveis Beleza? Então é isso aí Galera do Youtube Eu vou ficando por aqui Beijo Gostou? Você dá uma olhada Para a esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera Tchau 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 Tchau